Olá, tudo bem? Vamos celebrar a quinta semana da quaresma e fazer esta celebração com todo ardor esta última semana praticamente da quaresma, porque a semana que vem é semana santa e já lembro para você que a semana, a quaresma, melhor dizendo, termina na quinta-feira à tarde, porque à noite já começamos a ceia pascal para depois iniciarmos no final desta celebração o trido pascal. Portanto, esta quinta semana vem lembrar para nós a frase de Jesus, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele ficará apenas um grão de trigo e ficará só, mas se morrer vai produzir muito fruto, vai produzir muitas espigas de trigo. Claro, Jesus se refere exatamente a sua própria pessoa, aquele que é o Senhor do céu e da terra, vai ser morto, vai ser sepultado, mas vai ressurgir para a vida. Isto nós já sabemos e que privilégio sabermos disso, nós que somos um povo pós-pascal. Portanto, vamos perder tantas coisas dentro de nós que não nos trazem nenhuma vantagem, nem nos ajudam em alguma coisa para aprender de Jesus o jeito certo de viver e até de morrer, para que tudo possa dar frutos de verdade. Celebremos com fervor esta última semana da quaresma. Muita paz para você. Muito obrigada, Padre Ferdinando. Vamos sim celebrar com fervor essa última semana santa e viver bem a nossa Páscoa. Obrigado, Senhor. Obrigada, Editora Santuário, que sempre está com a gente. Acesse www.editorasantuario.com.br. Tenha mais sabedoria adquirindo os produtos da editora, com as leituras, com as palavras e, olha, com produtos que evangelizam também. Tá joia?